Você chegou Que ilumina o meu céu estrelado Minha doce obstrução Confesso que eu não estava assim tão preparada Pra ver todo esse amor me conquistar Te peço que você não me abandone Não deixe nossa chama se apagar Eu quero te beijar Te abraçar Preciso desse amor E quando o amor descer Conversar Que eu amo você Eu quero te beijar Te abraçar Preciso desse amor E quando o amor descer Conversar Que eu amo você Você chegou Me encontrou tão amante e baseira Me entregou seu amor com carinho Acabou com a minha solidão O seu amor é uma lua de mel Meu amado Que ilumina o meu céu estrelado Minha doce obstrução Confesso que eu não estava assim tão preparada Pra ver todo esse amor me conquistar Te peço que você não me abandone Te peço que você não me abandone Não deixe nossa chama se apagar Eu quero te beijar Eu quero te beijar Te abraçar Preciso desse amor E quando o amor descer Conversar Que eu amo você Eu quero te beijar Eu quero te beijar Te abraçar Preciso desse amor E quando o amor descer Conversar Que eu amo você Eu quero te beijar Te abraçar Preciso desse amor Eu quero te beijar Tchau